Ah, professor, já tô indo. Galera, tá quase acabando a minha aula e depois eu tô livre. Mas na verdade, agora as minhas aulas estão sendo mesmo em casa, porque na quarentena é assim, né? Mas eu não posso deixar de gravar pra vocês o depois da escola. Então hoje eu vou gravar o que eu faço depois da escola na minha quarentena, que é realmente o que eu tô fazendo, tô tendo aula o dia inteiro. Mas nos vídeos originais desse quadro aqui no canal, tem sempre o percurso de eu saindo da escola e ainda tá em casa, né? Então aproveitando que já faz mais de 20 dias que eu não saio de casa, eu vou sair da minha escola, que é em casa, dar um rolê e voltar pra minha casa. É, da escola pra casa essa viagem foi bem rápida. Tchau, tchau. E agora eu vou comer isso aqui em um lugar especial. Ah, deu pra pegar o finalzinho do sol. Hum, pode colocar a ver que fica muito bom também. Aproveitar que ainda tem um pouco de luz lá fora e dar uma andadinha de skate. Ainda bem que eu não condicionava, senão minha mãe ia me matar. Ai, minha bunda. E hoje eu não vou ensinar alguma coisa salgada, mas sim a sobremesa mais famosa do Brasil. Brigadeiro. É simples, fácil e rápido, então depois faz aí na sua casa. E agora mexa com delicadeza. Que delicadeza o que é dar isso aqui, hein? E é isso que dá cremosidade ao brigadeiro. E pra essa parte de cozinhar é muito importante, peça ajuda pro seu pai ou pra sua mãe. Delícia! Agora é só esperar esfriar. Enquanto isso a gente vai jantar. Cara, eu tô muito feliz porque hoje a gente aprendeu a fazer... Feijão com pão técnica de milênios aqui, ó. Aprendi com meu pai, experimenta que fica bom. E eu aprendi com minha vó Geni Bomber, mas... Tava delicioso, mas agora vamos dar de skate. Um drop diferenciado. Rapaziada, o problema é muito bom. Aproveita também, já me segue no Instagram, para o vídeo, vai lá pro Instagram e me segue, porque tem muita coisa aí que eu posto lá que eu não coloco aqui. Pera, 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 pera. Não esquece do brigadeiro. Tá gostoso. Me segue no Instagram, se inscreve no canal e aperta o sininho. Até a próxima aí. Fui!